O BBB 22 já está em sua reta final e todo mundo já sabe de quem é a vitória desse Big Brother. Pela primeira vez a final será de somente homens, seis homens conseguiram chegar na final, uma final tão esperada e o último homem que ganhou o BBB foi em 2015, isso faz já uns sete anos e agora será um homem novamente e provavelmente vai ser Arthur. Possa ser que Arthur não ganhe se PA for para a final e dividir voto entre os dois e acabar ganhando o terceiro colocado igual ficou entre Thelma, Manu e Rafa. Os votos ficaram divididos entre Manu e Rafa e acabou sobrando a Thelma que teve um foco só. Será que isso pode acontecer com Arthur? Deixe aí nos comentários sua opinião e muita gente está dizendo que o programa não é de caridade para dar prêmio para quem precisa, mas todos já chegaram na final e já tem seu reconhecimento e Arthur, PA, DG e essas pessoas aí estão na final, tudo já tem dinheiro, são ricos e tudo, mas mesmo assim o público quer dar o prêmio para Arthur. E aí